E nós estamos com o Fama Magazine aqui no Jazz Café em Londres e vocês acharam realmente, gente, pera o Luz Ricardo, eu fico passado, olha pra esse monumento que eu tropecei aqui no Jazz Café. Nós estamos aqui com o Johnny Hooker, Johnny, antes de mais nada, parabéns por todo esse trabalho que você vem fazendo, não só mostrando a música brasileira de uma forma tão incrível, tão desenhada, mas também levantando essa bandeira linda que dá oportunidade pra pessoas como nós, como eu, poder mostrar sua arte de uma maneira melhor. Como que tá sendo pra você hoje, tá podendo vir aqui pra Inglaterra e mostrar esse trabalho tão lindo que os brasileiros no Brasil estão vibrando e agora os brasileiros fora do Brasil também estão recebendo com tanto carinho? É muito lindo, muito lindo tá aqui, poder tá aqui pela segunda vez na Inglaterra, poder tá fazendo uma turnê europeia depois desses dois anos que a gente teve que ficar trancado, pandemia e tal, foi muito triste, muito difícil, ainda tá muito difícil no Brasil, mas poder estar vendo o mundo de novo, podendo encontrar as pessoas de novo. Você falou que atravessou as pessoas na fila, que elas tinham histórias lindas pra contar com as minhas músicas, então a gente tá aqui pelas pessoas, pra fazer as pessoas felizes, pra fazê-las exorcizarem os demônios, pra fazê-las chorarem, se emocionarem e é muito lindo tá com todo esse mix de cultura que a gente traz do Nordeste, do Brasil, aqui pras pessoas de novo, né? Pessoas que às vezes moram há muitos anos longe do Brasil e hoje vem aqui pra sentir aquele gostinho de novo da música, do axé, da cintura, da dança, tudo. Eu fico muito feliz e aquilo que o Dani tava falando agora, eu tive a oportunidade agora, antes de vir falar com você, tava falando com algumas pessoas ali fora e são histórias incríveis que pra mim, assim, eu fico tão feliz, principalmente porque tem pessoas que realmente falam, teve uma moça que falou que é tão bonito ver que o LGBT agora tem pessoas que a gente olha na TV e que a gente pode ter como ponto de, aquele pontinho na parede. Como que é pra você hoje saber que você é o ponto da parede pra tanta gente, pra tanto jovem, né? Que tá assistindo, que tá escutando suas músicas e pensando, olha, eu quero ser ele, eu quero fazer o que ele tá fazendo. Como que tá sendo isso pra você? Eu acho que a gente vem de um país que é tão violento com pessoas como nós, né? E muita gente já vem morar aqui, já vem morar na Europa por conta disso, né? Que é, eu acho que é muito gratificante pra quem tá morando aqui, pra quem vem morar aqui, principalmente, especialmente pra quem vem morar aqui por conta disso, que vê que pelo menos no Brasil, apesar de toda a violência contra nós, contra a nossa comunidade, a resposta é muito forte, é muito bonita, é muito potente artisticamente, né? Eu, a Pabllo, a Linha, a Glória, todo mundo tá vindo numa geração. A Lineker, todo mundo vindo como uma resposta a esse país que tenta esmagar a gente tanto, mas a gente fala, não, é que nós somos o melhor desse país. A arte, a música, a cultura, o cinema, a gente tá... nós somos o melhor, entendeu? Por que vocês vão querer silenciar e esmagar a gente? Então, eu acho que é muito lindo poder representar o melhor do Brasil. Adoro. E essa energia, essa energia, com certeza, então, a gente vai tá... eu vi que você encontrou um grande calcanhoto também, eu tive entrevistando ela aqui no Jazz Café, assim, olha, eu cheguei a arrepiar, gente, não é brincadeira. Como é poder tá com aquela mulher trocando ideia, porque assim, foi tão rápido quando nós tivemos aqui com ela. Como que tá sendo pra você hoje, tá junto com esses grandes nomes e poder trazer essa música e esse carinho também junto com esses artistas? Não, os artistas brasileiros são maravilhosos, né? Eu digo que a música brasileira é a música mais chique do mundo. Ah, não! Porque realmente, não tem outro país que tenha tanta diversidade musical de ritmos, de estilos, de performance, de artistas. E tanto a Adriana, quanto, por exemplo, o Silva, que eu fiz a colaboração agora no disco, Pablo e Maju, que... Pablo também tava aqui esses dias agora, que tá chegando, exatamente, poder me comunicar com esses artistas e poder somar o trabalho deles, assim. Mas eu acho que no fundo, no fundo, todo mundo tem uma raiz, que é o Brasil, né? No disco da Pablo também tem forró, também tem axé, também tem samba. No meu disco também tem axé, tem samba. E é uma coisa que sempre perguntam, por que os artistas brasileiros, os discos, eles são muito homogêneos, mas ao mesmo tempo eles passeiam por um monte de ritmos. Falei, porque tá aqui, tá na gente, a gente é do carnaval, tá no nosso ser, no nosso espírito, essa diversidade, tá em contato, tá falando com as pessoas, tá abraçando as pessoas. A gente chegou aqui, a manager do lugar aqui, ela falou, quando tem brasileiro aqui eu venho trabalhar, porque... Eles adoram, eles adoram. Eles adoram. Porque eu sinto que quando a gente chega na Europa, as pessoas ficam embasbacadas, meu Deus do céu, que coisa linda, é. Que coisa linda, da onde isso vem, elas ficam assim impressionadas com o tamanho, a majestade da nossa música, da nossa cultura. E parece que no Brasil, às vezes, a gente é meio, tem uma síndrome de vira-lata um pouco, aí não, que é brasileiro não é bom. Que é brasileiro, gente, a música brasileira é a música mais chique do mundo, nunca duvidem. Adoro. E olha, Johnny, antes da gente terminar essa entrevista, que assim, eu tô numa ansiedade de ver você naquele palco, e eu não acho que isso sou eu, não. Aquilo que eu falei pra você, tem uma galera ali que tá com fome de nós, você não tá entendendo, você vai ter que servir pra eles mesmo, que o povo tá com fome de você ali. Agora, no dia 8 de outubro, Fama Magazine vai fazer um evento chamado Top of Mind Okay. Esse evento, ele dá oportunidade a brasileiros que estão aqui, que vivem no Rio Unido, de mostrarem seu trabalho, de lutarem pelo seu trabalho e de apresentarem esse trabalho na melhor maneira. Eu queria que você deixasse uma mensagem. São mais de 500 empreendedores, cantores, artistas, que estão aqui tentando fazer aquele pontinho na parede, mostrar o nome. Como você, como eu, como todas essas pessoas que estão aí lutando. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro Top of Mind Okay, agora em outubro, no dia 8 de outubro, pra todos esses brasileiros que sabem a importância de lutar. Você mais que ninguém, né, tá aí trabalhando todos os dias, fazendo um sucesso incrível, mas você lembra do processo. E eu queria que você deixasse uma mensagem pra eles, pode ser? Olha, a gente, eu acho que sonhar é o que mantém a gente vivo, né? Eu acho que talento, obsessão, todas essas coisas, né, dedicação, são as coisas que mantém a gente vivo. E se já vieram pra cá, já tentar uma outra vida se refundar, é muito importante também se refundar. Às vezes, se o Brasil, o Brasil às vezes não lhe entregou seus sonhos, você pode vir pra outro lugar se fundar. E eu acho que aqui é uma terra de oportunidades, né? Eu desejo toda sorte, todo amor do mundo. E é isso, vamos sonhar, vamos sonhar de novo, vamos tentar fazer um mundo possível de novo, um mundo um pouquinho melhor, não é possível. A gente acabou de sobreviver a uma guerra mundial, uma pandemia, vamos sonhar. Força, força pra vocês, amor. Johnny, olha, muito obrigado por estar aqui junto comigo, pra mim assim, tá sendo maravilhoso você. Eu tô olhando pra... Gente, é aquele negócio assim que a gente tem que colocar na geladeira pra olhar todo dia, né? É aquele e-mail de geladeira, gente. Você quer chegar e colocar e olhar pra você, você é maravilhoso. Como eu falei pra você, tem uma galera ali com fome, então parabéns pelo trabalho. Em nome do Fama Magazine e Top of Mind UK, eu vou tá ali preparado pra pular, porque eu tenho certeza que esse penabucano não vai deixar a gente. E você do Fama Magazine, fique ligado, porque daqui a pouquinho tem mais Johnny Hooker pra vocês. A gente volta daqui a pouco. Tchau.